Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Mundo Car Mais Show, o seu programa automotivo diretamente do maior shopping de carros do Brasil. A partir de agora, você já sabe, são mais de mil opções de carros e motos para escolher. E ainda tem aquela forcinha do nosso manezinho carroíra. Aproveite o Mundo Car Mais Show que já está no ar. E nós começamos o Mundo Car Mais Show diretamente da Auto Show Multimarcas com ele. Ele entende de carro, de jeep, de tudo. O que mais você entende, querido? Olha, por enquanto é isso aí, tá bom. É? Tá bom. E ofertas? Exatamente. Ofertas imperdíveis para vocês que estão em casa assistindo o nosso programa. Carruíra, vamos começar mostrando a SX35 2014. Olha! Completar essa chave presencial, bancos em couro. O que é chave presencial? Chave presencial é que não precisa ver o comando de chave no computador, no caso, para fazer a partida do carro. Entendi. Bancos em couro, um excelente carro com excelente preço aqui no Auto Show nesse sábado. Unique a focinheira dela, né, rapaz? Muito bonito, carro muito íntegro, de único dono. Esse carro, Carruíra, eu vou fazer pessoal de casa hoje, R$ 79,900. R$ 79,900, um carro desta magnitude. Exatamente, 2014, completar-se. Quer dizer, o cara compra e vai ser feliz, não tem erro. Exatamente, comprar e sair para se divertir e aproveitar o bem adquirido. Ao lado nós temos um carro que ele pode presentear a sua esposa, não é isso? Opa, seria uma boa ideia, né, Carruíra? Coisa linda, né? Exatamente. Esposa, se não tiver esposa pode ser a filha. É, é. Se não tiver filha pode ser amante. Aí já é... É outra história. Aí é outra história. A gente fala amante, mas amante é a pessoa que o cara ama, é uma amante. Não é isso aí? Exatamente. Não implica uma coisa errada. Exatamente. Hoje eu estou muito filosófico. É, eu estou vendo. Vai. Olha só, Carruíra, esse é o New Beetle 2010 completasso. Olha, ó. Com teto solar, bancos em couro. Entendi. Na cor branca. Ó. A raridade. Bonito mesmo, hein? Aqui na Auto Show, abaixo da tabela FIP, Carruíra. Como? Esse carro nós vamos fazer apenas R$ 39,900. Quem gostou, liga para ti. Vai aproveitando, então liga para a nossa loja. É 3034-9291 e fale com um dos nossos vendedores. Ou o teu celular direto? O celular é o 9838-4000. Essa luz me incomoda um pouco. Não, mas tá bom. Tá tudo certo, né? O que mais que nós temos? Agora eu vou mostrar outras opções para vocês. Segura, vai. Carruíra. Espia esse carro japonês Carruíra. Sentra 2015 completasso. Carro em excelente estado. Esse eu sei. Bancos de couro, câmbio CVT, acelera, não sente aquela grudada. Quer dizer, o cara parece uma garele. O cara acelera é a coisa mais linda, né, rapaz? O garele foi boa, Carruíra. O garele, né? É. A monareta. Exato. Esse carro eu vou fazer 64 mil reais. Não pode. 2015, top de linha, único dono. Tá barato, nego. Muito barato. Tá bonzinho, hein? Isso, aqui na Auto Show vai dar negócio. Auto Show Multimarca, as conceito da equipe, neste sábado até às 8 horas da noite. Demorado, te arranca, meu filho. E agora estamos na Carruíra. Veículos com quem? Com ele, Luizinho. Como é que tá, nego? Bem atentado, cheio de oferta. Atentado, hein? Atentadinho. O cicatissado. É, né? Olha aqui, nós vamos começar com um cara para pessoas chatas como o senhor. É, isso aí então. Vamos lá com o Fusion 2011. Esse daqui, ele é um SL, é um V6. O carro é o top de linha. Pisou, vai. Exatamente. Não tem conversa fiada. Kit multimídia, teto solar, branco, pérola, que é raro encontrar nesse carro. Esse carro para R$ 55,900, Carruíra. Qual é o ano dele? Esse é um Fusion. O ano? O ano 2011. 2011, tá meio surdoso. Olha aqui, ó, do lado nós temos o Ford Focus, é isso? Exatamente, esse é um Ford Focus 2015. Esse é uma versãozinha SE, 1.6 mecânico. Economia e boniteza. Exatamente, carro 2015, na garantia de fábrica ainda. Entendi. E o valor dele, Carruíra, é R$ 58,900. É barato, neguinho. Agora vamos com carro para família, viajar nas férias com conforto, para não ouvir a mulher buzinando. Tinha que ter comprado carro maior, que não cabe nada, que mulher tem esse fator, não tem? Tem, então aí é um carro que funciona. O próprio nome já diz, Space Fox. Essa daqui é uma 2012. Olha, ó. Com airbag e ABS já também, tá? Entendi. Esse carro aqui, ele é completo, 1.6. Todo direitinho. Exatamente, 50 mil quilômetros rodados. Esse carro aqui para R$ 36,900. Quem gostou, vai ligar para nós aqui no telefone. 30-34-9200 ou cardrive.com.br. Ah, mas eu quero mais. Então, espia, para ti que gostas de Mitsubishi, tá aqui, neguinho. Tá aí, ó. Uma L200 Triton, tá? Esse carro é a diesel, motor HPE, câmbio automático de 5 velocidades, kit multimídia, bancos em couro. E essa aqui, Carruíra, é a mais barata anunciada. O nome dela mesmo? 2015. 2015, é uma diesel? A diesel. Diesel. E 48 mil quilômetros rodados. Carrego automático. Câmbio automático. Eu tenho ela, Carruíra, para R$ 109,900. Aqui, na Car Drive e Veículos, neste sábado, com esse meu querido aqui e toda a equipe até às 8 horas da noite. É isso que eu tô medindo? Exatamente. Liga pra gente, 30-34-9200. Queridos, estamos onde? Na moeda. Mal desenhado? Pior ainda, estamos na mesma cura, com pessoas elegantes e sinceras. Como é que tu estás? Tudo bem, querido. Tudo certinho? Tudo certinho. Fala demais. Bom dia. Bom dia. Começamos com o que? Uma ideia... Só um pouquinho. Mostra lá a nova aquisição do Havaí, ali no fundo. Jogador, cara. Soltou a franga no último programa, deu um processo, nós estamos no litígio. Vamos começar com o que? Uma ideia atrativa, 2013, 1.4. Ah. Carro de primeira. Muito lindo, né? 35 mil quilômetros rodados. Eu acho esse carro daqui muito conservado, muito ceradinho, muito bonitinho. Uma cura, automóveis de carro, são de procedência. Ele enjoado mesmo, né? Bastante. Ele é chato. Se tu olha pra cara dele, não diz que o carro vai ser tão bonito. É, mas o carro é mais bonito do que ele, sem dúvida, né? Não, tem que ser. Tem que ser, senão o cara não compra. Não vende nada. Esse aqui, o que é, meu filho? Essa é uma ideia atrativa, 2013, 1.4, carro primeira, Pouca KM. Tá. 36,900. 36,900. Ah, mas eu queria um carro assim pra chegar no Trintão e botar seis e ir lá pra Cachoeira do Bom Jesus, né? Isso aí? Aí é uma BM, 350. Tem gente rindo. Isso dá um rolo, rapaz. Isso dá um rolo um tempo atrás aí, que meu Deus. Isso daí no Trintão, tu entra sozinho e sai bem acompanhado. Por isso. Meu pai tinha carteira. Fazia aniversário e eles ligavam pra ele. O Vani, né? Já se foi, tadinho. Deve estar aprontando lá em cima. Ou lá embaixo, né? Não sei. Vai, querido. Tô muito falador hoje. É, essa é uma 320, 2012. 320, o que quer dizer isso? É uma 2013. Ah. Uma 320, uma BM 320, 2013, tá com 43 mil quilômetros. Olha, ó. Carro de procedência também. Entendi. Esse daí eu vou deixar o cliente vir na loja pra conhecer o carro, pra gente fazer uma boa negociação. Mas pode ligar pra ti, qual é o número, meu filho? 30-34-9293. Isso. Agora o câmera pegou lá dentro do nariz. Agora vamos aqui o carro do Leão. Esse é um Peugeot 208. Esse aqui é um branquinho perolizado. Entendi. Esse aqui é o carrinho da mulherada, como se diz na gíria. Ó. Carro primeira. Vamos fazer o preço desse carro aqui, R$ 46,900. R$ 46,900. Ao lado nós temos o C4 GLX. C4 nós temos dois na casa. Olha. Temos GLX 1.6 2011 mecânico. Tá assim, é? E um 2012 automático. Tá fácil o negócio? Tá fácil o negócio, tá bom. Esse aqui o que é, meu filho? Então é um 2011, um GLX 1.6 versão mecânica. Ó. Esse aí tá na faixa, deixa eu confirmar o preço pra tu. Vai confirmar o preço. Nós temos o dia todo, é. Tinha que fazer pra ti R$ 33,900. Aqui na Macor Automóveis, com o Spiga Júnior, o Spiga Pai, o Spigarada toda. Hoje até as 8 horas da noite com essa turma maravilhosa. Demoraço, vem pra cá. Um abraço, querido. Vem pra cá. Agora estamos na loja dele, que veio com pisante novo. Você pode matar a cascuda no canto, né? Aquela barata da cascuda, né? Com certeza. Tá certinho contigo? Eu tô bem, meu amigo. Camisa cor sim, cor não. Coisa de ouro. Essa corrente aqui vale dois sandeiros do meu, né? Manda um beijo pra Macor ali. Macor, Macor. Macor fica só na expectativa. O que nós temos de bom, moço? Hoje nós temos Palio 2016, com 14 mil quilômetros. Olha. Completo, atrativo 1.4. Atrativo, me atraiu. A gente pede hoje a vista 36,900. Tá barato, querido. Tá barato. Nossa, pô, né, rapaz? O cara vê o carro que gosta e cabe no bolso, ele se arrepia todinho, né? Bem por aí, amigo. Ao lado. Carruíra, temos também um Uno 2012 1.4, completo, com 80 mil rodados. Carrinho com placa de floripa. A gente pede hoje a vista 27,900. É um carro econômico, confortável. 1.4, motor não tão fraco, compacto e espaçoso, né? E não dói no bolso. Com certeza. Ao lado temos um, o que que é? O Palio? Ao lado nós temos um Ponto 2011. Ponto, eu sempre erra, rapaz. O Ponto, o Palio, eu não aprendi isso aí direito. A focinha era muito parecida, né? É, com certeza. Ponto 2011, carrinho mais esportivo, né? 1.4, com 50 mil rodados. Olha! Carrinho muito inteiro, a gente pede 29,900. Quem gostou já liga pra ti. 30,34, 9,393. Site também do Mundo Car. Temos carro sem entrada também, Carruíra. Dá um toquezinho pra gente, João, Roger. 30,34, 9,393. Só liga. Tedece, como é que é? Tedece? Tens uma Tochota? Tens? Que Tochota mesmo? Tochota tá ali, ó. Uma Tochota. Nós temos um Toyota Corolla 2014, XRS, modelo mais esportivo, né? Mídia, piloto automático, carro muito bonito. Todo íntegro. Esse carro a gente pede 65,900 à vista. Mas tem choro, tem choro? Tem, tem choro. Vem com garopo ao vivo, vem com oncinha. Aparece aí, o português tá bem louco, ele quer vender carro. Ele é malucão, ele é bem doidão. Vamos finalizar com aquele... Uno 2014. Lá, ô, Malvina. Uno 2014, vivace, duas portas. Esse carro a gente faz 100 entradas e parcelinha de 800 reais. Só dá uma ligada pra gente no 30349393 e entra no site do Mundo Car. SP Motor, estamos esperando vocês. Demora-se neste sábado até às 8 horas da noite pra ti. Te arranca. Queridos, estamos na Santo Carro Multimarcas com o Marlou Brando, diretamente do sul do Rio Santa Mara do Imperatriz, com um Chevrolet Celta pra ti. Bom dia. Bom dia, querido. Tudo bem? Tá bomzinho? Tudo certo, graças a Deus. Vamos de certa. Exatamente. Celta 2012, tá? Esse é um LS básico. Esse carro é bom pra andar na cidade. Entendi. Primeiro carro, carro econômico, manutenção barata. Esse carro na Santo Carro hoje, 17,900. 17,900? É, 17,900. Mais barato que motocã. Exatamente. Tira a família da chuva, do perigo. Exatamente. Faz as pazes com a mulher. É. Não é isso? Juntinho, né? Então. Friozinho chegando. Nossa, boa, né? Só belinho rasqueimado pra comer uma vaca tolada. É. É isso aí? Uma dobradinha. Uma dobradinha, né? 2014, vamos de Fox. Exatamente. Esse é um Fox 1.6, tá? Trend completo, airbag dupla ABS. Ó. 2014, branquinho, único dono. Novo. Carro muito procurado, comercialmente, o carro é excelente. Isso vende mais que água mineral. É verdade. Ó, na Santo Carro hoje, 39,900. É barato, né? 1.6 completo, 2014, tá? Telefone desta loja? 30, 34, 64, 65, tem o site santocarro.com.br, tem o WhatsApp, tá? 9606-9147. Queres um Uno, nego, espia? Aqui, ó. 2013, vivace completo, tá? Também tem airbag ABS, o carro é único dono, completo, o carro tem 38 mil km, tá? O carro é novinho, novinho, novinho. Mas como a gente faz um carinho desse? Esse carro, 26,900. 26,900. Muito bem. Ao lado, nós temos aqui mais uma opção de Chevrolet. Exatamente. O carro sedã, tá? O carro excelente. O Cobalt. É. O conforto é extraordinário, tá? Esse é o LTZ, câmbio automático, seis marchas. Olha, não sabia, rapaz. É, sim. Como eu sou tenso, né? Seis marchas, MyLink completo, 2014. Esse carro, no Santo Carro, 41,900. 41,900 o ano dele mesmo? 2014. 2014, tá bem grande, eu não vi. Ao lado, nós temos ele, o queridinho do Brasil. Exatamente. Gol 2014, tá? Esse é o modelinho G4. Mas é 2014 ainda, o carrinho bom de comércio. Bonito, né? Bonito, tá? Calçado de pneu, o carro é o único dono. Esse carro faz essa entrada, tá? Ó. Esse carro, no Santo Carro, 21,900. 21,900? É isso aí, 2014, 21,900. Acabou demais. Para finalizar, temos o que mais ali? Um Chevrolet? Não, Volkswagen. Exatamente. Cruze como estou ruim. Tá, hoje está brincando hoje, né? Nossa senhora. Cruze, querido. Começando o mês, está tudo bem. Final de semana chegou, né, querido? Então, é o golo 2010, 1.6 o trend, 1.0. 1.0 o trend G5, tá? Esse carro também, 21,900. 21,900 aqui na Santo Carro Multimarcas, nesse sábado, com o Mario Brando e toda a equipe para ti. Demoraço, vem. Vem. Estamos em Apachico Veículos, eu, mais ele, o ator global. Como é que está a espadilha? Pô, estou bem, Carruíra. Estou muito bem. Estou bem. Cabelo bonito. O cabelo, a gente bagunça ele, assim, né? Porque dá sorte, né? Dá sorte. E chama o clientela, né? É. Multicomercial na TV. Você só perde para o preço dos carros, aí. Você só perde para os preços. Porque aí a galera vem comprar carro, porque aqui é bom e barato. Olha aqui, nós vamos começar com um cara para a família, com muito bagageiro. Vamos lá, então, esse Fiat Grand Siena 1.6, branquinho, quatro portas, completo, né? Bonito o carro, querido. Bonitaço. Todo direitinho. Todo direitinho, com som, controle no volante de som, de Bluetooth. Ah, tem isso, é? Tem isso também. Olha. E o preço? Ah, o preço, R$ 42.900. É mesmo? Barato, né? Poxa, boa, né? Bom e barato. O que nós temos ao lado, querido? Ao lado, nós temos um carro 2010, esse aqui é um 2014, o Siena, né? Esse aqui é o C4. C4. Ele é um 2010, ele é um C4 exclusivo. Banco de couro, direção, ar, som. Todo certinho. Todo certinho. Quatro portas, é hatch. O ano dele mesmo? 2010. 2010. E a quilometragem dele também está boa. Mas como você faz um carrinho desse, né, Pacheco? Eu faço na Pacheco a R$ 36.900, para quem vier aqui na Pacheco. R$ 36.900. O que gostou, liga para ti. Pode ligar para a gente, o telefone está ali no fundo, ali, ó. O pessoal pode também acessar o nosso site. Pachecoveicos.com.br. Muito bem. Está falando de macho. Olha aqui, agora vamos com o carro para a família. O Levina, é isso? É, essa é a Levina. É 1.6S, tá? Prata, quatro portas, ar, direção, trava, vidro elétrico. Eu acho muito bonito esse carro. Eu também acho. Muito espaçoso. É bom para quem é solteiro porque chama a família, entendeu? Chama a família? Chama. O cara quer fazer aumentar prole. É, se o cara está solteiro... Você está precisando da palavra prole? Prole é bom. É bom, né? É prole. Eu tenho estudado muito, rapaz. Estou estudando filosofia. Que maravilha. Filosofia. Tu está com o cara que... Sérgio Cortella. Coisa linda. Pô, você é livre dele. Pois é. É muito bom. Vamos falar de carro. Vamos, vamos falar de carro. Aqui, ó, mais um. 1.6, esse é o Focus Hatch 2014. O carro é um show. Olhe, ó. Tem um pouco em couro. Tem ali direção, ar, som. Todo certinho. Não é automático. É mecânico. Mas, olha, tem gente que prefere o carro mecânico do automático. Outros preferem o automático. Ó. E o preço desse aqui? A como? Outros preferem o preço desse aqui. Ah. 55,900. Aqui na Pacheco com o nosso querido Elvis Presley. Até as 8 horas da noite. E mais todos os personagens dele, não é isso aí? Exatamente. Só que você consegue falar com o Tony Ramos, com o Hélio Costa, com o Prats, com o Prats. Todo mundo. É só vir aqui com o Prats. Um tchau do amigo. Um tchau do Prats. Olha, apareça aqui na Pacheco e eu vou estar atendendo você. Grande abraço. Vem, bermudão. Estamos na loja que dá um ano de garantia. E ao meu lado, ele, um dos grandes vendedores. Serginho, como é que tu estás? Como é que tá, Carroeira? Bom dia a todos. Excelente final de semana. E verdade, aqui nós damos um ano de garantia. Isso. Carros com qualidade, com procedência e com garantia. Entendesse? Dá uma olhada nesse carro, Carroeira. Espia. É um Cross Fox 2010. Ó. Esse carro, ele é completo, com comando de som no volante. Bonito interior dele, nego. Bem bonito, bem diferenciado. Quem precisa de um carrinho um pouco mais alto, esse é o carro. Ó. Detalhe, só R$ 31,900 esse final de semana. Novo, rapaz. Barato. Bem novo. Agora, se você quiser um carro pra família, Carroeira, dá uma olhada nessa Space. Olha. Ela é 1.6 2011, completa. E comprida, né? Um carro muito bom, porta-malas excelente. Entendi. Ah, esse carro eu tava pedindo R$ 35,900. Ó. Eu vou fazer ele esse final de semana, R$ 30,900. Pro senhor que gostou, já liga pro Serginho. Pode ligar na nossa loja, é 3034-9223 ou acessa o site pemavel.com.br. Tem 150 ofertas te esperando lá. Ô, Serginho, tem admito isso, bicha? Dá uma olhada nessa Pajero. É uma TR4 2012, completa, com banco de couro. Bonitona, né? Muito bonita. Só 43 mil quilômetros rodados. Olha! Esse carro, esse final de semana, vou vender ele por R$ 48,900. Não, tem coisa errada, mas 2012? 2012, completaça. Coisa linda, né rapaz? E o que mais, estimado? Olha, pra quem quer um carro de luxo, eu tenho esse Cruze LTZ 2014. Cruze! Carro completo, completo. Bonitão demais, né? Muito bonita, é a versão mais completa dele. Como que vai ficar bonitão, né Serginho? Bonitão e detalhe, com preço. Esse carro antes eu fazia por R$ 66,900. Ó! Vem esse final de semana aqui, vou vender ele por R$ 62,900. Tá de bonzinho, tá de coração mole. Quero começar junho vendendo carro pra todo mundo. Foi um sucesso mais, né? Graças a Deus. Coisa boa. Pemavel Veículos entrou no shopping do carro, camba à esquerda, dá 10 passinhos e tá na loja. Tá na loja e vem aqui, que aqui tem qualidade. Ó! Falando em qualidade, olha esse C4 Lounge. Espia, querido. 2014 automático, completo. Esse carro, esse final de semana, vou vender ele por R$ 52,900. Não pode, neguinho, uma nave dessa? Modelo novo, carro novo, garantia, um ano de garantia, qualidade, vem aqui na Pemavel. É aqui, na Pemavel Veículos, com o Serginho, nosso querido gerente, e toda a equipe esperando por ti, teu pai, pra tua mãe, pro teu avô, pra tua sogra, todo mundo. Traz o cachorro. Vem, que aqui dá negócio. Gente, esse é o cachorro desenho. Queridos, estamos na M2, eu, mas o Fabiano, o moço bem apessoado, que vai mostrar pra ti um carro da Ford. É isso, querido? Bom dia. Bom dia, Carreira, bom dia, pessoal. Esse aí é um New Fiesta 2014. Olha. 25 mil km, novo, automático, ar digital, 1.6 SE, por apenas R$ 47,900. É barato, nego. Barato, é só esse final de semana, aproveite. Aqui, neste sábado, até às 8 horas da noite, na M2. Ao lado, nós temos uma opção de Volkswagen muito procurada, por sinal. Esse aí é um 2011 CrossFox, né? Bonito carro, completo, 55 mil km, completinho, é só pegar, botar gasolina e andar, por apenas R$ 37,900. Quem gostou, liga para o Fabiano no telefone. 3034-9222. Queres mais? Ah, então espia. Pra ti que queres ficar assim, gatão, e és enjoado, és um chato, na verdade, tá aqui o teu carro. É isso aí, Carreira. Então, hoje temos aí um Cruze 2012 LTZ, 47 mil km, todos opcionais. Interior em couro. Couro, cinza, com preto, muito lindo carro. Balanca automática. Tudo. Aí roda muito bonita, por sinal. Muito bonita, né? Como te faz um caranguês? Hoje, 58,900. Telefone? 3034-9222. Agora, vamos mostrar uma caminhoneta, excelente custo-benefício. Queres ver? Espia. Chama a mulher, chama o vô, chama a avó, chama o tio, chama todo mundo. Chevrolet Blazer. Isso aí, Carreira, uma 2008, 4x2, 2.4, flex, a gasolina. É, flex? Isso. Álcool e gasolina. Isso, álcool e gasolina, né, Carreira? Então, nunca colocou GNV, carro bonito, em bom estado. 2.4? 2.4, né? Bom pra botar um GNV nela. É uma 2008? 2008, parece assim, uma 2013. Isso, semi-nova, em bom estado. Chevrolet Blazer 2008. Isso. Ah, como que te faz? Apenas 33,9 cento. Não acabou não, querido. Tem mais. Espia este certinha, ó. Tá aqui, ó. Certinha pra quem tá começando. Pode ser o teu caso? Pode ser. Você que tá cansado dessa greve de ônibus aí, ó. Um Celta 2013. Pouca entrada e saldo de 48 vezes em pequenas parcelas. Ah, e assim o negócio é? Tá fácil assim. É um Celta 2013? Isso, 2013. 1.0? 1.0 2013 LS. Economia? Economia. Conforto? Tudo. Qualidade Chevrolet. Aqui, na M2, hoje até as 8 horas da noite, com o Fabiano e toda a equipe, pra ti. Estamos na RB Multimarcas, mais conhecida como a Rumo Brasil, a loja do Douglas. O Douglas tá bem? Nunca mais vi ele. Bem, graças a Deus. Lá de Urubici, né? Lá de Urubici. Urubici? Tá lá atrás. Urubici? É. Gostei da pegadinha. Olha aqui, ó, esse aqui é o Saulo, rapaz bem desenhado. Nós vamos começar com o que, Saulo? Esse é um Ponto Atractive 1.4 2014. Ó. Lembrando que já estamos no mês de junho, primeiro sábado, mês de junho, não vamos perder negócio. Ponto com baixa quilometragem, placa M, carro daqui, com selo de garantia de procedência do Mundo Car. Do logista do Mundo Car? Exatamente. E toda a garantia da RB Multimarcas e a tradição em loja e bons negócios. Começava com a bocica tiçada. Bem atisada. Intisicado, né? Intisicado. Que coisa mais linda. Rapaz, que marcha? Gol 2012 G5 com 38 mil quilômetros de rodado. Novo. Novo. Ar-condicionado, direção hidráulica. Um carro pra você que não quer gastar muito. Entendesse? Quer dar uma pouca entrada, quer parcelar o restante, vamos parcelar a entrada, não vamos perder negócio. Tá aí, ó. Certo? Ao lado dele, carro Ira, Peugeot 207. O carro do leão. O carro do leão. XR 1.4. Carro pro pai que quer dar um carro de presente agora pra filha, pro filho. Passou no vestibular. Exatamente. Pra mulher, pra namorado, pra amante, pra tudo. Pra amante não, nós não vamos pregar discórdia, né? Não, né? É. Mas amante é a mulher que o cara ama. Então é amante. 1.4. Vocês não podem pensar besteira. Não. 1.4 esse carro, esse fim de semana, a R$ 24.900. É barato? Muito barato. Quem gostou, liga para ti no telefone. 3034-9232, WhatsApp, DDD48-9800-4190. Agora vamos de Chevrolet 2014. Que raça é esse aqui? Esse é o nosso destaque do dia, o nosso destaque do fim de semana. É um Agile LTZ 1.4 2014, completasso, com computador de bordo. Todo direitinho. Todo. E piloto automático. Olha, tem tudo isso, é? Carro com 25 mil quilômetros rodado. Novo. Hoje, você vai encontrar ele aqui, nas melhores condições possíveis, para você sair com um carro novo. Sai do telefone, por favor. rbmultimarcas.com.br, telefone 3034-9232, WhatsApp, 9800-4190. Essa mulher aqui do lado, ela fala demais, ela berra, ela é uma coisa. Essa aí, pode mostrar. Que coisa, que coisa de engraçada, né? O que mais que eu não vou fazer? O que mais? Esse aqui, esse vermelho, o que é? Esse é um Fiesta Class 2012, carro também bem completo, bem econômico. Você que não quer gastar muito, quer um carro bem econômico, vai ter o Fiesta. E atrás do Fiesta Carruíra, já vamos aproveitar, tem aquele Palio 2012, com ar-condicionado. Carro impecável, o carro popular que você está precisando, para estar saindo com a sua família, passeando sem gastar muito. Tudo isso e muito mais, aqui no RB Multimarcas, com o Saulinho e toda a equipe, neste sábado, para ti. Demorasse, querido? Vem. E agora, o assunto é sério. É selo garantia de procedência. Por isso, nós estamos aqui, na Procalto, com o Wagner, que vai explicar para você de casa, como funciona o selo garantia de procedência. Bom dia, Wagner. Bom dia, Lofo. Tudo bem? Tudo jóia. O selo de procedência é o seguinte. Você que está entregando um veículo nas lojas do Mundo Car ou está comprando e não sabe a procedência do seu carro, você pode trazer aqui na Procalto Vistorias. A gente faz uma vistoria que abrange toda a parte estrutural do veículo. Se ele foi batido, se ele não foi, se foi batido, o que foi batido, o que foi afetado. A gente tem uma pesquisa, acessa uma pesquisa para saber se ele teve algum tipo de histórico de leilão ou de indenização, se motor e chassi tem algum tipo de adulteração ou os cadastros deles estão ok até o padrão momento atual do veículo. E só sobe para o Mundo Car se realmente estiver com todos esses itens ok no carro. Quer dizer, é feita essa verificação, são três itens que são verificados e o carro só adentra no shopping, no showroom, se receber o ok aqui da Procalto, é isso? Exatamente. Chassi e motor, se realmente não tem nenhum tipo de adulteração, se é pelo fato de ter algum possível clone, alguma coisa do tipo e realmente a parte estrutural dele, se realmente ele não tiver nenhuma varia. E é importante também o prazo de validade desse selo, não é isso? Exatamente. Esse prazo geralmente ele dura 30 dias, é o prazo máximo que a gente consegue fazer. Então o recado, se você tiver interesse de fazer essa vistoria, a gente tem a sede aqui no Mundo Car, telefone 3035-6624 ou diretamente no site procalto.com.br. Temos a nossa sede na Palhoça, 3033-6666 e está abrindo uma nova sede lá em Santo Amaro também. Maravilha. Selo garantia de procedência é um assunto sério e só os lojistas do Mundo Car oferecem para você. E o Mundo Car Mais Show continua. Credos, estamos na VIP Cartão Móveis com ele, que veio com o sapato da Lagartixa, bota de ladinho. Ó, essa Lagartixa é daquela lá do Pagará, mais graúda, não é isso aí? Camisa da onde? Camisa individuale, isso aqui é caro pra burro. Como é que tu estás? Só um pouquinho, dá licença. Bobim, Bobim é da... como é que é? Bugri. Só coisa boa. É, coisa boa. Como é que tu estás? Assim como meus carros também, só coisa boa. É. Ô, Ligiano, vamos começar com o quê? Começar com Sandero da Renault. Sandero 2013, 1.6, todo completo. Ar, direção, vidro, trava, som original, controle de som no volante. Todo direitinho. Todo certinho. Olha o ano dele. Revisado 2013. Ó. Pra esse final de semana de R$31.900, por R$31.000, só nesse final de semana. É coisa muito boa. Ao lado nós temos uma caminhoneta pra ti que quero botar a família pra viajar, pra passear, pra na barra da lagoa, comer um peixe, essas coisas todas. Santa Fé, motor 3.5, 2011. Olha. Automática, top de linha. Acelera e vai. Acelera e vai. E arranca, minha filha. Ar, direção, vidro, trava, bancos em couro, roda de liga. Impecável, né, querido? O carro tá muito conservado, excelente, de único dono. O carro tá muito bonito. Vem pra cá, confere com a família, faz um test drive. Eu tenho certeza que vai com um caminhonetão pra casa. Pra esse final de semana, de R$65.900, por R$63.500,00 a vista, pra vir pra cá e não ir embora sem o carro novo. O senhor que é do interior do estado, o senhor que é aí do, aqui do ladinho, Balneário Camboriú, Camboriú, Tijucas, Tijuquinhas, ou o senhor que é aqui mais ao sul, Aranaguá, Lagunha, Tubarão. Garopaba. Garopaba. Gostei do carro, me encantei, me encantei, bateu a bocica no carro. Tu vai fazer o seguinte, vai ligar pra ele o telefone. 3-2-4-2-7-7-7-9. Aí vai fazer o seguinte, vai passar o teu cadastro por telefone. Isso. Bateu, aprovou a ficha, deu certo, ele vai pagar o combustível, ele vai pagar o almoço aqui, pra família inteira. E outra coisa, a aprovação é rápida, garantida, e aqui na Vipcar a gente tem as melhores taxas do mercado. Ah, mas é conversa, Fieda, faz o seguinte, liga agora então, ou foi diferente, liga pro teu celular. Isso mesmo, 7-4-0-0-14-7-8. 7-4-0-0-14-7-8. 48. 48, a gente tem a melhor avaliação do mercado, vem, traz o seu carro pra cá, vai ser bem avaliado, a sua moto, o seu carrinho usado. Entendi. O pessoal também da Serra, Lages. Ó, o UBC, Santo Amaro. Exatamente, a gente vende muito carro pro pessoal de Lages. Se não der certo, me liga. Olha aqui, ó, nós vamos agora no... Que carro é esse aqui? Esse daí é um Peugeot 208, ele é o Grif, completasso 2015. O carro tá... Bonito, né? Impecável, com baixíssima quilometragem. Pra esse final de semana, de 51.900 por 49,990. Pra gente não perder negócio, liga pra gente. 3-2-4-2-7-7-7-9, a aprovação é rápida e garantida. Vip, cara, toma uma vez, neste sábado tá todo mundo intensificado, pra tu vir aqui e fechar negócio. Vem, meu filho, te arranca. Vai dar, hein? Vai dar, vai dar. E agora estamos na Big Car Automóveis. Com ele, diretamente de Pelotas, Santana. Fizeste aniversário na quinta-feira, ou melhor, na quarta, é isso? Isso. Quantos anos? Quer que eu fale mesmo? Sim, eu tô perguntando o quê? Então tá, 5.2. 5.2. Isso, pra ficar mais bonito, 5.2. Corpinho de 2.4. Top de linha, exclusivo, porque é só eu, Enderese. Vou vender, cara, vou vender, cara. Olha aqui, ó. Nós temos aqui um carro branco, que raço que é? Cara, olha assim, ó, um i30, 1.8, 16 válvulas 2015, completíssimo esse carro. É um... Esse aqui é um HB20? Não, é um i30. Um i30, 1.8. Com garantia até 10 de 11 de 2019, com 8 mil quilômetros. Novo. Banco de cor, novo. Vem pra cá, vem conferir o nosso preço, não vou dar preço desse daí, mas vem conferir, vai ter a melhor avaliação, a melhor taxa pra esse final de semana que nós estamos fazendo. Muito bem. A Big Car tá fazendo essa taxa especial pra quem vier aqui no meu aniversário. Muito bem. Olha só que maravilha. Vai comemorar de... Hoje a gravação é quarta, até sábado. Isso, comemorar direto, desde o dia 1º até sábado, estaria em festa. É muita festa, é muita festa. Agora vamos de Uno Sporting, é o 1.4. Queres pisar no meu pé? Pisa. Estás com vontade? Pisa. Desculpa, Beninho. Olha só, Uno Sporting 1.4, também é um carro top de linha, é um carro esportivo, propriamente dito é o Sporting, né? É o carro mais completo da categoria também. Ele é 1.4, eu vou fazer esse carro pra esse final de semana, vou dar o preço sim, R$ 32,900 pra vir negociar, pra ter a melhor avaliação e a melhor taxa também do mercado, que é o que nós temos à disposição da Big Car. Então tu vai ligando, 3035, 3040, é isso? Isso, 3035, 3040, Santana e os meus colegas também que estarão aqui de plantão, pra atender e receber você na melhor maneira possível. Ele fala pra burro. Fala aqui ó, vamos de, agora esse aqui é o tal do ponto? É o tal do ponto, o ponto atrativo, 2013 também, um carro completo, um carro bonito, um carro elegante, o carro que todo mundo tá procurando, principalmente a rapaziada. Vende pra burro, né Santana? Nada, vende muito bem. Esse aqui, né? Esse carro do momento, ele é um 2013. 2013, é isso? Confere. É isso, 2013. Tá, mas como que tu faz o carrinho desse? Esse carrinho aí, não, eu vou deixar pro final de semana, vem pra cá, vem conferir comigo. Se me procurar, eu vou dar o brinde então nesse carro aí pra eles. Ó, tá cheio. Muito bom. Taxa boa, condições especiais que a Big Car tem pra oferecer pra você. Ele tá indicando, ele parece assim que tomou um negócio. Agora vamos do quê? Nós vamos de Grand Siena. Grand Siena, 2014 e 1.6 também, é o sedã, é o carro pra família, é o carro que o pessoal tá procurando. Aquele que tem dois, três, quatro, cinco, seis filhos, não, não dá, ele tem que ser uma maior, né? Não, aí tu tá querendo um onjo, um carro. Sete lugares, mas esse aí é o ideal pra família, é o ideal pro pessoal viajar com segurança. Vem pra cá também que nós vamos fazer a melhor avaliação e a melhor taxa de negociação pra esse final de semana. Big Car e o meu aniversário vai tá dando brinde pra você nesse final de semana. Entendeu isso, querido? Ele fala demais, mas é assim, ó, vem aqui na Big Car Tomóvich, fala com o Santana que vai dar certo. Compreendia-se? E agora estamos onde? Estamos na Ricardo Autodrive com ele. Sempre que eu olho pra ti me lembro de uma coisa. Só que eu não posso falar porque o horário não permite. Como é que tu estás? Eu tô bem, graças a Deus, né? E nós vamos daquele jeito, sabe que aqui no mundo caro não podemos perder negócio, né? É. Tu toma alguma coisa, Rildo? Não, eu tomo um revoltinho de vez em quando. Vai da língua? Abaixo da língua. É, quantos miligramas? Ah, deve dar umas 200 miligramas, né? Parece. Olha aqui, ó, vou começar com o quê? Nós vamos começar com um Peugeot 408 2012, top de linha, o Fellini, né? Isso. O carrinho desse hoje aí tá avaliado em torno de 45.900, só aqui no mundo caro, só aqui na Ricada Autodrive, 43.900. Eu acho que o remédio que tu tomas é outro. É, então vamos. O que mais? Depois nós vamos de HB20 Hyundai. H... o quê? Hyundai. Hyundai. Hyundai, entendi. HB20 2014, 1.6, único dono, garantia até 2019. Quem gostou liga pra onde? Liga pra 30, 34, 93, 04. Mas que sono, o que mais? É, vamos lá então. HB20 por apenas 41.900 reais. Aquele verdinho ali vai não? Vai, aquilo ali é um Cross Fox 2012, 1.6. Carro todo completinho, com apenas 60 mil quilômetros o carro. É novo, né, Rio? Novinho na caixa manual, chave cópia, tudo direitinho. Mas como que te faz, querido? Cara, um carrinho desse hoje eu faço na casa hoje aí, como é no mundo caro e como é hoje, sábado é o dia que a gente faz aquela gratidão toda, né? 40.900. 40.000. E agora nós temos aqui um Fiat. É isso aí, Fiat Strada Work, né? Um 1.4, um carro totalmente diferenciado, um carro de cinco lugares, apesar de ser um carro utilitário. É, caçamba, banco de trás ali para três passageiros, ar-condicionado. Tudo direitinho, né, Rio? Tudo direitinho. E novinho, né? Então, ar-condicionado, direção hidráulica. Mas como, querido? Um carrinho desse hoje eu não vou fazer baratinho, né? 41.900 reais. É barato, nego. 1.4, 41.900, só aqui na Ricardo. É bom, hein? Ao lado nós temos o quê? Temos um Ford. Isso, nós temos um Focus 2013 1.6. Não digas. Carro único dono, manual, chave cópia, por apenas 41.900. Aquele branco vai? Não, aí agora nós vamos de IX35 2011. IX35. A como? É, aquela lá tem apenas 38 mil quilômetros. O ano dela? 2011. 2011. Só 38 mil quilômetros. Quanto? Carrinho com banco de couro e tudo, faço barato. A como que te faz, querido? 62.900. Aqui na Ricardo Autodrive, com o mal acabado, até as 8 horas da noite. Vem. Para ti. Deu. E agora estamos, né? O outro por quatro veículos. Com quem? Com ele. Que entende de carros e ofertas. O Diff, te matei, bonzinho. Bom dia, pessoal. Mais um sábado de super ofertas para você que está em casa procurando qualidade e garantia. É aqui na 4x4 Veículos, no seu Mundo Car. E nós começamos bem. Começamos de Renault Fluence, seu carro-íra. Renault Fluence Dynamique 2014. Câmbio CVT, top de linha, com banco de couro, completíssimo. Olha. Com apenas 29 mil quilômetros. Que isso, rapaz? Quilometragem baixa, revisado com garantia. Ótima opção para um sedã confortável e com economia. Nesse final de semana, preço especial no Fluence 14. Ligue agora. 3, 2, 4, 7, 5, 2, 2, 9. Aqui até as 8 horas. Entende-se como é que é ou o que é que eu desenho? Que macho. Seu carro-íra, hoje eu vou fazer uma oferta especial. Pessoal que está em casa, férias de julho chegando. Ó. Eu tenho hoje uma ix35. Espia. 2011. Político, nego. Completíssima, automática. Cruze. Toda revisada. Toda direitinha. Preço especial, anote bem, 59 mil e 900 reais. Ai, bonzinho, nego. ix35 2011, preço de internet é 64 e 900. Neste sábado, 59 e 900, uma 2011 top de linha, revisada com garantia. Carro bom para a família, espaçoso, câmbio de seis marchas, ótima opção. Venha neste final de semana, a sua ix35 está aqui para você levar. Queres um Sandero? Espia. Sandero 2011. Esse é 1.0, completo, com som original. Preço neste sábado, 24 e 900. É barato, nego. Sandero 2011, revisado, 24 e 900. Você que procura sempre carros de procedência, aqui na 4x4, você será bem atendido para virar um cliente nosso. É só alegria. Do francês, vamos para o japonês. Tida 2012, SL automático, na cor branca. Bonito, né? Cor de anjo. 2012, completíssimo, com teto, câmbio, todo revisado. Preço especial neste final de semana também. Oferta de Tida 2012. Eu tenho na cor branca. Para você que está em casa, venha conhecer, venha fazer um test drive, a melhor avaliação do seu usado, está aqui com a gente. HB20, nego. HB20 eu tenho, ótima opção 2013, completo, com câmbio automático. Não digas. Um carro extremamente econômico, confortável, seguro, com ABS, airbag, banco de couro, todo revisado na Hyundai, seu carroira. Olha. Família, procura um HB20. Eu tenho na melhor condição, com melhor câmbio, para você que está em casa, sempre selecionando aqui com a gente as melhores opções. Aqui, na 4x4 Veículos, neste sábado, até às 8 horas da noite. Eu, o João e toda a equipe, para ti. Vem para cá, pessoal. Vem para cá, que neste sábado vai sair com qualidade e garantia aqui com a gente. Vai dar negócio. Vem. E agora, estamos na série motos com o amigo Anderson. Agora vai, né? Agora vai, querido. Como é que você está, diga? Tudo bem, querido. Tudo certinho? Tudo tranquilo. Vamos começar bem? Nós vamos começar com uma moto que é uma tainha ovada. É isso? Mais ou menos isso aí, querido. Essa é uma CBR 250, de 2012, com apenas 4 mil quilômetros de rodado, tá? Não digas. Toda revisadinha, tem a garantia que só a série motos dá para você, tá? Nesse final de semana, de 13 mil e 500, por apenas 12 mil e 900 reais. É bom demais. É bom demais, amigo. Ao lado, temos um lançamento da Yamaha. É isso aí. Essa é uma Yamaha MT-07. Ela é 690 cilindradas, tá? Olha, ó. A moto 2016, com apenas 10 mil quilômetros de rodado, está na garantia ainda pela Yamaha. Eu gostei do detalhe que aparece a fiação toda. Isso, ela é naked, né? Não tem carenagem, não tem nada. Não tem nada. Naked? Naked. Naked. Isso. Olha só. Essa moto, nesse sábado, de 27 mil e 900 por apenas 26 mil e 900. Quem gostou, já liga para ti no telefone. Liga para cá no 3034 9202. Muito bem. Agora uma moto diferenciada, com uma cor mais louca ainda. Essa é uma Kawasaki Z750 2012, moto 4 cilindros, tá? A moto, para quem gosta de um ronco bonito, uma moto super explotiva. Nesse final de semana, amigo, de 27 mil e 900 por apenas 26 mil e 500 reais. Quer dizer, só coisas boas. E o que nós temos aqui, neguinho? Essa é uma Suzuki 2012, é uma Bandit 1250 cilindradas, tá? Ah, essa é toda Bandit? Isso. A moto também toda revisadinha, pneus novos, documento 2016, já está pago, tá? Toda direitinha. Essa moto, nesse sábado, tem condição especial para você, tá? Liga para mim no 3034 9202. E se não achou a sua moto, entra no nosso site, no www.cellemotos.com. Quer esse macho? Espia. Carruíra, olha só essa BMW, querido. Olha. Uma 2012, tá? Ela já vem com freios ABS, roda de liga leve, aquecedor de punho, banco de gel. Cruze. Moto perfeita para quem quer fazer uma viagem para o Chile. Isso, lá nos Andes, né? Lá nos Andes, nas Coteleiras, lá. Coisa boa, né? Deserta Tacamas. Isso, querido. Sabe a como essa moto? Como faz? Por apenas 21 mil reais essa BMW, querido. É barato, nego. É barato para uma BMW. Coisa boa, né? Ao lado nós temos ali uma, o que que quer, Enduro? Isso, é uma XT660 2014 e essa moto tem apenas 8 mil quilômetros rodado. Deu duas voltinhas na quadra? Deu duas voltinhas na quadra e veio para a loja, querido. Que, no que? 2014 já. 2014, uma XT? Isso, com 8 mil quilômetros. Nesse sábado, tá? Liga para cá no 349202 que eu tenho um precinho bem bacana nessa moto para você. Se você gostou dessa moto ou de qualquer outra da oferta, liga para cá que a gente pega carro na troca, pegando sua moto usada, parcelando uma entrada no cartão, tá? Vem para cá que dá negócio, amigo. Aqui na Sele Motos, neste sábado até as 8 horas da noite, aqui com o estimado Anderson e toda a equipe esperando por ti. Demorado, se te arranca. Estamos na Felipe Tomóvis, com ele, o nosso modelo do mundo Carma e Shoppes. Marquinhos, como é que está escrito? Estou bem. Certinho, cor, sim, cor, não. Corsinho, cor, não. Sempre alinhado. Sempre alinhado. Olha aqui, nós vamos começar com o carro da Renault, que é o estado de Logan. Logan 1.6 2015 com 21 mil quilômetros. Olha! O carro é zero. Bonito, hein? Ele tem aquele kit Comfort, que é o controle de som, volante, tudo no volante. Só falta falar. Só falta falar. Qual é o ano dele? 2015. 2015. Ah, como tu faz? 21 mil quilômetros. Ah, como tu faz? 39,900. É barato, Marquinhos. É barato. Coisa boa, rapaz, coisa boa. 30, 34, 92, 92. Aí nós vamos para o Golo. Golo geração 5. Não. 4. 4. É que eu faltei essa aula do número bom. Esse carro aqui, ó, é impecável. Olha só o estado do carro. É um carrinho, para quem quer o primeiro carrinho, está aí, ó. 2009 com corpo de 2012. É, não, o carro está fora de sério. Mas como tu faz um carrinho desse? Esse carro eu peço 18,900. 18,900, tio? Isso. E de repente esse carro a gente consegue até financiar sem entrada. Não digas. Depende muito do cadastro, porque o preço dele está legal. Coisa boa, né? Felipe Automóveis. Entrou, câmbio à direita, está na loja. Olha aqui, ó. Vamos agora com o carro do Leão. Então, esse carro do Leão, do Leão, Peugeot 308. Leão, Leão. A turma entenderam, a turma entenderam. É, entenderam. É um Peugeot 308, esse carro está novo também. Esse carro nós estamos com uma... Promoção. Promoção. E para a mocinha. E para a mocinha. É, comprando esse carro, sábado, até sábado. Ah, esse e aquele? É, a gente dá o tanque cheio e transferido no nome. É? Tá fácil assim? Tá fácil assim. Tanque cheio e transferido? Tanque cheio e transferido. Transferência. E transferência. Um Peugeot 2013. Isso. Coisa boa. Ao lado nós temos... É o 308. 308. Nós temos aqui um Sandero, muito bonito para o sinal. 2011. Completo. Completíssimo. Completinho. Com tudo. Branquinho, com tudo que tem direito. Cor da moda, né, tio? Cor da moda. Coisa boa, né, rapaz? É, o pessoal... Mas como tu faz um carinho desse? Carro branco. O que é carro branco, hein? É, não sei. É angelical? É angelical o negócio. Quanto que tu faz um carinho desse? Esse carro está R$ 26,900. R$ 26,900. Mas tudo aqui a gente negocia, preço, valores. Dá certo. Paga bem na troca. É só alegria. Felipe, eu tô móveis aqui. Vem aqui e fala com o Marquinho e toda a equipe neste sábado. Eu tô aqui. Até as 8 horas da noite, pro senhor e pra senhora. É isso? Isso, até as 8 horas da noite. Demorasse, te arranca. Estamos em a prima veículo, que é desse? Com o meu amigo Ardo. Quero saber como é que tá o teu time. Mais ou menos. Mais pra menos? Mais pra menos. Mais pra menos? Mais pra menos. Amanhã é outro dia, Aldo. Amanhã é um dia melhor, se Deus quiser. Amanhã é domingo. Olha aqui, ó. Vamos de Chevrolet? Esse aí é um Onix LT 2015. Entendi. Tem 25 mil quilômetros. Novo. Novo. Esse carro está na garantia de fábrica ainda. 15, 16 e 17. Tudo isso, né? Isso. Um MyLink. Ó. Alarme na chave. Pra que tudo isso? Completo. Porque eu vou vender esse carro no sábado. Ó, tá desligado, tá? Preço, 38,900. É barato, Aldo. Um dos mais baratos do ano. Você pode chegar em casa e entrar em qualquer anúncio de carro. Ele vai estar em primeiro colocado. Já entra no site do Mundo Car na loja Prisma Veículos. Direto no site do Mundo Car na loja Prisma. Muito bem. Ao lado nós temos o Sandero 2014. Strabway. É isso aí. É um Sandero 2014 Stepway 1.6. Completo. Outro carro. Um baixa quilômetros. Bonito carro, hein? 35 mil quilômetros rodado. Por dentro é vermelho, com cinza, aquela coisa arada. Estofamento diferenciado. Ó. 39,900. Quem gostou, liga pra ti. 394-6694. Muito bem. Agora nós vamos dar um pulinho aqui pra pegar esse Pejote, o carro do leão. Isso aí é um XS, tá? Ó. 2009 automático 1.6. Olha, automático, é? Super completo esse carro. Ah, direção, vidro, trava, ABS, airbag, sensor de estacionamento. Tudo que tu imaginas. A arte digital. Eu andei nesse carro, o carro é bem confortável pra andar. Gostou, Zé Aldo. Banco de couro. Coisa boa, né? Muito bom. E o preço, né? 24,900. 24,900 aqui na Prisma Veículos. Ei, queres mais? Espia, neguinho, espia. Fox 2013 é um trend 1.6 completo. Bonito o trend, hein? Com ABS, airbag, A e direção pra 34,900. Quem gostou, vai ligar aqui pro Aldo. 394-6694. Mas falta um carro, falta um carro. Falta esse aqui pra família do lado, espia. E esse aí é especial, tá? Ó. Livínia 2012. Livina, Livina. Livina 2012 1.8 automática a top. Esse carro tem 48 mil quilômetros rodados. O ano dela? 2012. A como? 34,900. Aqui na Prisma Veículos, neste sábado e domingo, com o Aldo Maravilha, o nosso havaiano, e toda a equipe esperando por ti. Tem braço, te arranca. Eu tenho certeza que você encontrou o seu carro ou a sua moto. Mas se perdeu algum detalhe, acesse mundocarmashopping.com.br. O Mundo Car Mais Show fica por aqui. Mas eu conto com você sábado que vem. Forte abraço. Valeu. Até lá. O Mundo Car Mais Show fica por aqui. O Mundo Car Mais Show fica por aqui.